Olá, amigos do canal Gelo Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Maza. Antes de iniciarmos o nosso trabalho, não se esqueça de compartilhar este vídeo nas redes sociais, deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário. Tudo isso ajuda o canal a crescer. Para tanto, eu vou utilizar a edição de O Estado de São Paulo, deste domingo 27 de setembro de 2020, em seu número de circulação de 46.366. No primeiro caderno, junto à página A19, nós destacamos as queimadas no Brasil, sobretudo no Pantanal, numa reportagem da Marina Aragão. Plano para salvar o Pantanal tem de ser diversificado. Para estudiosos, recuperação da área envolve fiscalização, ciência, nova mentalidade e articulação com produtores e comunidade. Vejam, então, na foto da famosa rodovia Transpantaneira, que nós já abordamos no Jornal do Maza. Notem que há um lado completamente queimado e a legenda da foto é queimadas ao lado da Transpantaneira. Para especialista, em pouco tempo poderão ser vistos animais pequenos e plantinhas. Mas grandes espécies não nascem rapidamente. Nós temos como olho os seguintes destaques. As incêndios, 19% da área do Pantanal, foi destruída. 6.048 dos incêndios ocorreram em setembro, superando o recorde de 5.993 focos de queimadas de agosto de 2005. Então, nós temos a pior quantidade de incêndios na história registrados agora no mês de setembro. O maior bioma úmido do mundo também pega fogo. E muito. O Pantanal brasileiro sofre uma das maiores tragédias ambientais já registradas no país, enquanto voluntários e brigadistas tentam apagar o fogo e resgatar animais feridos. Mas, no médio e longo prazo, quais seriam os caminhos para recuperar o que foi perdido? O Estadão ouviu especialistas da área ambiental para tentar obter uma espécie de plano de recuperação do Pantanal que possa trazer de volta os 19% do território destruído, segundo o Instituto Centro de Vida. No olhar desses estudiosos, a atuação precisa ser diversificada, multidisciplinar, envolver comunidades locais, produtores do agronegócio, sociedade civil, cientistas e poder público. O Pantanal é um sistema absurdamente resiliente. Por isso, parece que as pessoas se esquecem do que aconteceu no passado. A restauração visual estará igual em seis meses, mas uma parte do bioma continuará vazia, adverte Tiago Issa, pós-doutor em Biologia, especialista em Ecologia Evolutiva e professor da Universidade Federal do Mato Grosso, a UFMT. Segundo ele, em pouco tempo poderão ser vistos animais pequenos e plantinhas, mas as grandes espécies não nascem de um dia para o outro. Quem não conhece os processos de demandas biológicos vai achar que tudo se resolveu, mas o que morreu não volta tão fácil. É isto que é muito complicado. As pessoas veem os verdes brotarem após as grandes queimadas e acreditam que a regeneração da flora e da fauna é rápida. Não é bem assim que acontece. Infelizmente, os negacionistas estão trabalhando dentro desta aparência, mais uma vez negando a verdade. O professor defende que, além de remediar, é necessário impedir que o fogo ocorra novamente. É importante que no ano que vem, em março, abril, no máximo, já comecem campanhas de prevenção e fiscalização. Desta vez, a atenção está dando no final do processo, lamenta. O pesquisador compara os incêndios deste ano à pandemia do novo coronavírus. Nunca havíamos passado por isso. Apesar do histórico de fogo, que já existe no bioma em épocas e extensões específicas, ISO afirma que o incêndio, desta vez, atingiu proporções inéditas. Eu volto a dizer que agora, em setembro, mesmo mês ainda não ter sido encerrado, de 2020, 19% da área do Pantanal foi destruída, com mais de 6.048 focos de incêndio. Uma alternativa para os próximos anos, acrescenta, é a técnica de fogo controlado, já utilizada para impedir que esses grandes incêndios saiam do controle. As florestas são enormes, enormes campos de material combustível, como folhas secas, madeiras e arbustos. Com as chamas controladas, parte do material já vai ser consumido, havendo muito menos matéria para ser queimada quando a seca chegar. Mas nós vamos ficando por aqui. Claro que nós vamos continuar a análise da queimada deste bioma, que já foi tema de um programa aqui, especificamente do Pantanal. e nós voltamos agora com a abordagem sobre o tema de O Estado de São Paulo. Fiquem bem, tudo de bom, um forte abraço. Eu os vejo brevemente em qualquer edição. Tchau, gente!